Começa agora mais uma Copa Cirrosa! Ai, minha fuita! E com essa música eu apresento ele. O primeiro astro internacional a participar da Copa Cirrosa. Batista Miranda! Caralho, eu tenho um aplauso! Caralho! Caralho! Mano, como você tá se sentindo nesse momento de apreensão e medo? Medo? A galera da Angola, os caras curtem beber mais que brasileiro? Acho que a Angola não bebe. Mais? Não, não é possível. Será? Sim, será. Sério, sério. Ah, não, cara. O que vocês tomam lá? Cuca. Cuca é bolo. Bolo da galera de Porto Alegre. Não, cuca é... Não sei o que eu falei, é muito legal. Tipo, bebedão estrangeiro, né? Eu não entendi. Deve ser muito da hora em bebedão estrangeiro. Ah, ufa. Tradutor, tradutor. Tá aqui. Vem com a gente. Esse é o Junior, o meu tradutor. É. Rei do Cuduairo. Estás convidado. Irmão, irmão, irmão. Estás convidado a participar neste grande momento. Esse é o Voai. Vem aqui. Vem, vem, vem. Oh, cheiro. Mano, olha que arrebeu só de sentir. Isso é vômito. Nossa, é isso que não vai tomar? É uma estreia, né? Vai. Tem que dar... Vou empurrar. Calma! Caralho! Avimajin! Avimajin! Viu, vim. Viu, vim. Vai, vim. Ai, pai, para! E você começou a fazer vídeos pra galera da Angola e começou viralizar aqui no Brasil? Infelizmente. Não, felizmente! Não, ô porra. Cê não pensa em vir morar pra cá, não? Penso. É mesmo? Puta, ia ser do caralho. Moro lá em casa, bro. Se você tá friauxa, teu pai, eu vou ver com quem lá. Então... Tomou um esculado. Do nada. Nossa. Alguém tem uma dúvida sobre a Angola? Ele tá aberto a dúvidas. Uma música que bomba mais lá. Aí trabalha. Aí trabalha. Que isso, cara? Calma, mano. Que música é essa? De repente é uma música que pode ficar os caras, brother. Aí trabalha. Aí trabalha. Porra, não me bota em saio justo. Vai lá. É aí trabalha. Aí trabalha. Aí trabalha. Aí trabalha. Te trabalhou, te trabalhou, te trabalhou, te trabalhou, te trabalhou, te trabalhou, te trabalhou. Joga, joga, joga. Aí trabalha, aí trabalha. Fala pra você, esse moleque é muito talentoso, mano. Se inscreve no canal dele, tá na descrição aqui. Junto com ele. Um cara que eu gosto muito. Um cara que eu faço questão de pôr as coisas na mesa pra cumprimentar. Diogo Tefante! Aêêê! Obrigado, obrigado. Mais uma, obrigado pela oportunidade. Cara, participou de tudo do meu canal. E tudo vai muito bem, todo mundo gosta da collab. Foi lá no Sino Castigo, foi no ToretteCast. E ele falou assim, ó. Meu sonho é na Copa Cirrose. E hoje está aqui. Meu sonho era vir aqui. Nossa, eu vou aderir nessa técnica aí, hein. Não, mas a primeira é a de abertura pra... Depois dela vai tudo tranquilo. Nossa! Imagina eu falando isso aí. Abre a vista, por favor. Abre a vista. Eu tenho uma tática, tá ligado? Caralho! Abriu mesmo? Não é possível. Caralho! Deixa eu ver, deixa eu ver. Já arrumou. Mas aí, se piscar, já era. Pisca. Rio de Janeiro. O que que foi? Puxão. Puxão. É um dos times mais legais dessa Copa Cirrose. Bruno Vloggers! Oi, família! Tamo junto! Vem na tosteira! É uma satisfação. O embaçado está entre nós. Satisfação toda minha também, família. Mas eu não sonho também participar da Copa Cirrose. Tá ligado? Tamo junto. Vambora! Vem com a gente. Ai, que desculpa! Caralho, Bruno! Nossa, vai ser assim o vídeo todo? Houve muitos que se renderam ao algoritmo. Vamos ser sinceros. Com certeza. No YouTube brasileiro, o algoritmo pegou e falou, não, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Mas tem os moleque que mantém a raiz. Mantém lá, mano. Até o fundo, até o fundo, até o fundo. E o Bruno é esse cara, mano. Então tá de parabéns, o link tá na descrição. E aí a gente define os times como? Aham. Dedos iguais. Tem essa brincadeira lá? Tipo, todos são iguais. Todos. Tipo assim, bota um ou dois. Dedos iguais. Dedos iguais. Bota um ou dois. Ai, esse moleque é dodoizinho. Vamos dodoizinho. Vamos zerinho ou um? A gente tá em São Paulo, vamos quebrar a expectativa. É isso, é o primeiro. Vai, tá. Zero, um. Vamos mais. Ah, tá. Eu botei um, né? É o zero, é o zero. Vamos fechar. Dois, um, um. Eita! A pedidos do Batista vai ser no sorteio. O time que caiu, caiu e f***s. Quatro. Alemanha. Eita! Vai jogar com o Maddenberg. Na terceira liga. O meu. Um, dois, três. DC United. Só o Batman, o Superman. O Madden! Essa copa se rosa. Vamos embora. Momentos de tensão. Toca de bola. Lembrando o quê? A gente tá zero, tá bom o jogo, hein? Não, não importa. R1 mais R2. Ô, cê joga, que é safado. Cê mete o quê, cara? Toma. Eu era R1, Bruno. Ô, Júlio, eu não tenho idoso de entrada, né? Ah. Palma de palmas, só. Nossa, já chegou rápido ali. A equipe, a equipe aqui da gravação, né? Nossa, ele vai de uma vez. Muito doido. De nada. Por que que eu ouvi, Eduardo? Nossa. Caralho. Não. Nossa. Pra que isso? Pode fazer, meus amigos. Aí vai. É melhor. Ó lá, ó. 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 Primeiro chute aí. Safrafrado. Vai, João Paz. Vem cá. Ô, my God. Vem embora. Camarada. Nossa. Gol. É possível, contra-ataque. Que bola. É duas? Duas vão ser e uma vai vir. Pode pedir ajuda de fora? Já manda, já pode? A mãe pode. Pode? Vem, mãe. Amassar o Vona de palmas. Ae. Ó. Minha mãe vai agitar, mas é forte, hein? Não é? Toma. Toma. A mãe salta. Agora a mãe, né? Tá. Opa. Toma. Ela não tem noção do que ela tá bebendo. Olha, tá. A gasolina. A saideira veio a ser raro, a gente tem que beber, né? O que é? É esse que é golpe, hein? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, toma de bote-bote. Ela tem mais um. Oxi, 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 oxi. Mãe, deixa eu só pedir um favor, deixa eu só pedir um favor. Olha pra câmera e fala assim, eu autorizo a minha imagem e o uso da minha casa. É, 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 é. Só pra garantir, só pra garantir. Usar advogado, quer dizer, pro público. É, pro público. Autoriza a minha imagem de? O uso da minha casa. O uso da minha casa, tá? Tudo que for destruído, tá tudo bem. Não, isso aí não. Não, 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 não. Isso aí a gente não paga. Pode destruir. Tá? A gente não paga isso aí. Ter bife com o cara é recaduado. Não. Porra, cadê meu bife? Eu falei, cara, já tem mó bife. O prato dele, quem que ouve? Quem que ouve é fã. Cadê meu bife? O cara roubou meu bife no almoço, rapaziada. Não tem isso não. É por mel. Que isso? Leão. Meu palo tá no. Que isso? Caralho, tu foi rápido, hein? Toma, vai cruzar na área. Já sabe. Cruzou e é gol. Esqueceu. Pum. Graças a Deus, meu irmão. Passou para o Jorge. Passou para o Jorge de novo. Ele faz a fita, passa para o Jorge. O cheiro do Rio de Janeiro. Preceba! Pause aí, pause aí. Eu to bem mal. Eu to bem mal. Eu to bem mal. Eu tô bem mal. Não, a dose não tá pegando nada. Bora Gera, ficar com cara de bênis ereto. Eita! É outro não! Faz uma thumb em um agarrando o pescoço do outro. Mas depois a gente não acabaram bem. E eu separando. Vem, Batista, separa junto. Tá feio, tá feio. Caralho, audiência pura. Tá voltando a outra. Caralho. É legal. Tomar uma brejinha. Não, não. Caralho, 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 caralho. Caralho, caralho, caralho. É que não precisa, entendeu? Sua mãe é malzica, ela tá fumando jaguini. Filma lá. Caralho, deixa eu dar um puxe aí. Caralho, deixa eu dar um puxe aí. Caralho! Eita, caralho! 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 Volta, desgraçada. É outro ramo, porra! Caralho, perdoa, caralho. Olha, eu posso falar um negócio? Não. Eu admiro, peraí, peraí. Não posso falar no meu vídeo? Contratei os caras. Não, mas eu não falo também. Calma aí, tu tava recebendo ainda. Você chegou no planeta dos outros. Ele vive a vida dela. Obrigado. Tu tem o teu planeta, a tua galera. Teus amigos ficam abduzindo os outros da... Qual é a ideia? Tô comendo. Tô comendo. Tô comendo. Tô comendo. Não, ele não come. Vacas... Vacas... E milharau! Vocês tomam a maçã milharau de uma rapaziada! Se toma mais um, jogo acaba, hein? Fri, vai rir pra mão! Pô, no meu lugar, sei! Sei! Nossa! Ah não, pô! Isso aí, eu sei o que que é! Ah, pô! Tem outra palavra lá não? Isso aqui? É canela mesmo? E aqui? Caralho! Você mentiu pra mim então! Tem downs! Papo reto? Papo reto! Isso aqui é batata aqui! Batata! De maneiros! Interessante! Batsa! Defante! Para mim! Gol! E botou no cantinho! Caralho! Receba! Caralho! Aqui na Copa Cirrose, quando a pessoa é eliminada por três gols de diferença, a Dani conhece, toma quantas? Três! Três! Caralho! Toma três doses! Boa! Doleana! Glute! Uma, duas, só! O terceiro foi! Toma! Antes que quero! Obrigado! Ó! Nossa! Vamos falar uma coisa pra vocês! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Espera! O cara tá passando mal! Passando mal! Você vem me falando! Não dá pra casa de usar! Tome! Tome! Desiro! Tome! 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 Aí! Cispa para pô! . 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 Vem, no meu cu eu vou te bacelar, no meu cu eu vou te bacelar, no meu cu eu vou te bacelar. Vem, no meu cu eu vou te bacelar, no meu cu eu vou te bacelar. Com o mucu vou te bacelar, com o mucu vou te bacelar, com o mucu vou te bacelar, com o mucu vou te bacelar. Quadrado, três vezes um, dois, três. Caralho. Estourou. Estourou. Não, deixa ele... Estou. Estourou. Quadrado. Um, dois, três. E vamos para o segundo jogo da Copaciose. Oxe, o cara nem joga mais. Que foi o primeiro momento que eu te vi, que eu me apaixonei com você. Oxe, esse cara tá apaixonado aqui. Vamos lá, vamos lá. Lágrimas que invadem meu coração. Lágrimas que falam um sonho pra mim. Eu penso em você. Desciso amanhecer. Até quando eu te vejo. Mas a gente abaixa em uma hora que eu não vai aguentar. Eu tenho que marcar? Você precisa mudar isso aí. Vocês três. Ele tá jogando muito mais, mano. Eu viciado. Quem? Eu? Ele. Ele não tá conseguindo chegar na minha trave e tá jogando. Enganou nós. Hã? Os dois. Enganou nós. Eu e você não sabe jogar, ele sabe. Ele sabe. Você joga, você joga. Não sabe. Olha agora, olha agora. O cara vai brindando com ele. Olha lá, já foi, já foi. Caralho, porra. Nossa, que horrível, horrível 3, 3 Tá se babado? 0,5, 0,5 Tá se babado? Tá se babado? Chega, vambá Vamos lá E essa nossa, vem da onde? Bruno Que puto Vê o meu pai deixando Desce, bate, bate Um braço Gol O outro? Vai tomar no cu, bate Para, bate Parece que vai tomar no cu, toma aí, toma Pera aí O que? Lascou Cara, fez cara de pirogadura Fez cara de pica dura Eu fiquei chateado Toma 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 Isso Toma Adão Ai Ai Toma Adão Ai 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 Toma O maior entrega do Brasil Qual é o sucesso de agora? Se zip O parecer se contraclau Qual é o seu O meu pulso e o meu pinto são iguais O meu pulso e o meu pinto são iguais Eu não sei se meu pulso é fino ou se meu pulso é grosso demais Meu pulso e meu pinto são iguais. Meu pulso e meu pinto são iguais. Eu não sei se meu pulso não é pinto. Que busquem conhecimento. Que busquem conhecimento. Baby. Oh baby. Baby. O que? Ah, tem que beber. Foi o que quebrou? Foi esse? É que tinha quatro aí. Bebeu. Cara Batista, se tu tomar duas tu vai ficar doidão. Você vai ficar louco virado. Fomei depotado. Tá puxa vida. Joga o copo aqui dentro. É... 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 No lado da esquerda, Bruno Longestrom. Coutinho. Tava na cara. Tava na cara. Tava na cara. Boa. Tava na cara. Tava na cara. Boa. É briga esse que é pegar no pau. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Um. Ai. Quase. Pega o pau dele. Chico. Nice gear. Chico. 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 É desse tamanzinho assim. É ele vai deixar o piscado. É ele vai deixar o piscado. É ele vai deixar o piscado. Não, eles tão enrolando. Eles tão enrolando. Ah, tá. Ah, tá. Ah, ainda falta outra? Não. Não, não. Essa aí, não. A torcida. Caralho. Tem dois bem. Ah, caralho. O elefante. Ah... Que bom. Ah, não. Que isso? Tá da hora o jogo, tá? Agora? Vai te embora. Joga. Vai te embora. Toma, 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 toma! Eu tô tomando isso! Vou te tomar uma, vou me interromper também. Ô, viado! Dá um balde pra ele. Que isso? Que isso? Que isso? Tá me drogando mesmo? Eu não tô com isso. Ó o arroz aí, caralho! Feche o barco! Deixa o barco! Pro Dina, deixa aí! Nossa, que cheiro! Nossa, que cheiro! Gol, caralho! É gol! Tem que beber, tem que beber! Você beba! Tá aí é gol! De vômito caralho! Tá aí é gol! 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 Tem que beber! Limpa essa merda aí! Limpa essa merda! Limpa essa merda! Limpa essa merda! Você sujou, tem que limpar a borra! O bagulho fudiu o controle! Gol! Ó espera! Então você ganhou! A ré! Ganhou porra! Você... Caralho! Eu ganhei! O cara mamou a teta do Defante, mano! Imagina! Não, pera aí! Aí começou a ficar pesado! Mamou a teta do Defante! Espero lançar pro ato Bota o valor pra sozer Não precisava Por que você foi marcar? Por que você? Fala a maior atrocidade Que uma pessoa pode falar ali Maior atrocidade, se for muito pesado eu boto o pi Nossa Nossa senhora que é isso Que é isso? Confusão, confusão Isso é culpa tua filha da burra Eu quero tá sério Olha, olha, olha Vamos para a grande final Um, dois, três Um, dois, três Vai! Boa, Suécia Eu não conheço ninguém da Suécia Um, dois, três O que? O, seis A, melhor Acende xixi Comecei o jogo Quem é que é que é que é que é que é Eu vou jogar com a revista pra entender o jogo Eu to com dois jogadores Caramba, co Jackson Caralho Caralho Meu, eu não posso dar passe no caldo Aqui, ó, calma Na frente Aham Do lado Me dirige, me dirige Porra, do lado Você é o meu motorista, mano Eu sou do lado Você é o meu motorista Agora marca, agora marca Ah, 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 ah Não, agora não, tá bom? Não, eu vou lá Marca, marca Você vai ver Tá na vitória Eee Caralho 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 por jacques de golação do caralho Aí vai Dan Eu tô bem, Madu! Ele tocou em Angola, ele é um dj que tocou em Angola Vem sério, acompanha o dj Vai, deixa sair Deixa sair Dani Ai 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 Vou pegar esse pra lá Vamos voltar Calabresa! Calabresa ou Cabrini? Calabresa ou Cabrini? Calabresa ou Cabrini? Calabresa! Tira tudo, tira tudo! Derruba! Eu vou filmar pra ele Caralho! Tá virado assim! Derruba tudo que tem açaí Esse aí é um dos... Calma aí, calma aí Caralho, não sei se eu vou perder ele Vai pra Cristóvão, vai Não tem o que se lembrar Hoje o bagulho tá foda Hoje só tem bebida perigosa É o América Drago É o América Drago É o América Drago Pera aí, coisinho Pode ser no chão também Você sabe que quer me aproveitar, né? Eu o que? Acabou o jogo ali? Ele tá aproveitando e falando Tá tonto, tá conseguindo Gol Ih, escantei, escantei Vamos agora! Uh! Toma! Gol! Tira, porra! Que gol, que nada! Caralho! Tira, porra! Eu sei jogar! Vai, vai! Contra-ataque! Contra-ataque! Uh! Bora, toca! Porra! Chuta! 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 Ae, caralho! Quem vai tomar dois shots? Vai tomar dois shots! Ae! Que que é, que que? Eu que marquei! Vídeo game! Nossa, mano, tá pegando a cabeça Já foi ruim, já foi ruim Também tá pegando a cabeça Vai ficar! Amigo, tchau, tchau! Amazing! Amanhã não vai ter culpa de vêeeeh Amigo, não tem culpa de vêêem Amigo, não vai ter culpa de vêEM Amigo, não vai ter culpa de vêêem Amigo, não vai ter culpa de vêêem Fen gimbal não vai ter culpa de verem É muita mistura, mano Ajudei Boa! Caralho! Ó o golinho aí, ó! Nossa! Você gosta de bola, Júlio? Eu adoro bola! Caralho! Chupa a minha! Vou tomar na otarião! Vou partir, caralho! Eita! Toma! Olha! 3 a 0! 3 a 0! 3 a 0! Agora você vai beber, hein? Caralho! 3 a 0! 3 a 0! Caralho, tem impedimento! Toma! 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 E agora? Caralho! Caralho! Vamos atacar! Ah, beleza! Gol! 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 Mais uma! Lá! Vamos! Roba! 거예요! Eeeey! Eu quero pedir Cara. Mil vai. Meu Batista ta mal. Vai, vai, manda, dança aí, vai. Opa, tô ouvindo, tô ouvindo. Calma, eu tô aqui. Caralho! Jogadinho! Caralho! Celinho, Celinho, Celinho! Hoje é meu aniversário! e eu sou Ibarapé! Hoje é meu aniversário! e sou Ibarapé! пришiberem serio, e sou Ibarapé! CPR Canada agora agora, agora, agora. I said Ibarapé, E said that we are on the right quote! But wait! I want you to rue! Bom, olha, você que tá assistindo, deixa o seu like, se inscreva no canal, muito obrigado pelo seu acesso. Eu espero que você tenha gostado. Comenta quem você quer na Copa Serrosa. O Cudu, o rei do Cuduário. Rei do Cuduário tem que vir na Copa Serrosa. Pode ir pá, pode ir pá, pode ir pá, soca. Pode ir pá, pode ir pá, pode ir pá, soca, pode ir pá, pode ir pá, soca, pode ir pá, pode ir pá, soca, pode ir pá, soca, pode ir pá, soca, pode ir pá, soca, pode ir pá. Ae, agradecer de verdade, papo reto. E eu que agradeço. Mano, sou seu fã. Eu que sou seu fã, me inspirei em você, cara. Eu te amo. Minha inspiração, mano, eu moro feliz de participar, moleque é da hora, cê é louco. Eu sou um camalhão! Espero que você tenha gostado. Isso foi o primeiro que eu vomitei duas vezes. O canal do Batista tá na descrição, merece demais. Moleque foda, fenômeno. Inscreva no canal dele, ele merece pra caralho. E você que tá vendo esse vídeo, deixa o like também. Comenta quem você quer na próxima Copa Serrosa. O rei do Cuduai. O rei do Cuduai. O rei do Cuduai tem que vir engajar para o Buens. E você, comenta quem você quer. Numa próxima vai estar todo mundo que você pediu. Demorou? Obrigado. Mó satisfação, você tá ligado. E na Copa Serrosa é logo o embaçado. Ui, porra. O embaçado tá nao aí. Vai, vai, vai. Vai se reventar. Vai se reventar, gente. Ó, defante. 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 Vai, vem, vem. Vira um elefante. Viu um elefante. Viu um elefante. Lá vai ele. O homem. Me atropela. Agora vai. Quero mais se reventar. Vai embora. Quero mais se reventar. Quero mais se reventar. Vai, vai. Vai se reventar. Ah, olha a faraka. Vai. Quero mais se reventar. Nossa, eu não sou falido. Não, não. Quero mais se reventar. Quero mais se reventar. Me atropela. Dá re, dá re, dá re. Dá re, dá re. Não faz isso. Que isso, Gabigol? Gabigol? Fala. 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 Fala.